Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, a pergunta aqui. A musculação pode ajudar a saúde óssea de pessoas acima de 60 anos? Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, Maíta. Com toda certeza, a musculação ajuda na manutenção da saúde óssea após os 60 anos de idade. E a musculação não é uma questão só de estética. A musculação, para o indivíduo com mais de 60 anos, ela vai ajudar tanto no ganho de massa óssea, quanto no ganho de massa muscular. Fortalecendo as articulações, os tendões e melhorando o equilíbrio. É natural, com o processo de envelhecimento, pessoas com mais de 60 anos de idade, terem uma perda de massa muscular e uma perda de massa óssea. E com a musculação, você consegue reverter esse quadro, proporcionando uma melhor qualidade de vida para as pessoas com mais de 60 anos, que elas consigam caminhar, subir escada, fazer as coisas do dia a dia, como carregar uma compra, agachar e até contribuir para o equilíbrio, evitando quedas e fraturas, que é um grande problema em pacientes idosos que apresentam osteoporose. Então, a prática da musculação é muito importante para as pessoas com mais de 60 anos de idade. Obrigada pela participação, doutora Alex.